E olha só, a insatisfação da população de Aracatuba quanto aos serviços prestados pela concessionária de abastecimento de água na cidade foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal ontem à noite. Vereadores e representantes da Samar se reuniram para discutir o assunto. Na casa da Letícia, a falta d'água já não é mais uma surpresa. A comerciante conta que por aqui o problema aparece toda semana. Além da qualidade da água ser muito ruim, se é uma água complicada para você beber, ela até parece que ela tem sabão, ela constantemente, toda semana a gente fica sem água. Se você entra em contato com eles, eles falam que estão em manutenção, estão reparando bomba. Ela mora em um bairro da zona sul de Aracatuba, região que já vem sendo o alvo de polêmicas há muito tempo. Em março deste ano, moradores dessa localidade ficaram pelo menos quatro dias sem um pingo d'água nas torneiras. Na época, a concessionária que oferece o trabalho precisou trocar uma bomba do poço que abastece o bairro Jussara. E teve problemas durante essa manutenção. Depois desse caso específico e da junção de outras reclamações sobre a água de Aracatuba, vereadores decidiram realizar uma audiência pública com as empresas responsáveis pelo serviço na cidade. O objetivo é encontrar soluções para os problemas apresentados pela população. A ideia é sair daqui um documento, o levantamento de todos os questionamentos e problemas, ouvir as soluções e esse documento vai servir para a gente poder argumentar daqui para frente. A falta d'água na região sul de Aracatuba chegou a ser tema de requerimento meses atrás. Esses e outros temas foram abordados durante o evento pelos membros de uma comissão especial. Os representantes da agência reguladora e também da concessionária foram questionados e apresentaram justificativas para a atual situação da água no município. A gente tem alguns casos pontuais de baixa pressão, muito em função dos investimentos que estão sendo implementados. Então não tem como a gente implementar os investimentos com o funcionamento, com as redes em funcionamento sem que haja algum problema, algum transtorno à população. Então essa audiência pública a gente aproveita também para externar um pouco como serão modos operantes dessa implantação desses investimentos para que as pessoas se preparem e a gente tente mitigar ao máximo o problema da população.